Tem data para terminar as obras, para reurbanizar a rua Ercílio Luz, uma das mais importantes do centro de Itajaí. Juliana Seny está de volta ao vivo conosco, com a previsão da Prefeitura de que até novembro fique tudo pronto, Juliana? Isso, a previsão da Prefeitura é que até novembro tudo esteja pronto aqui nessa principal rua comercial de Itajaí, onde ficam a maior parte das lojas na região central. A gente está mostrando agora que é um transtorno nessas obras com uma duração de praticamente 12 meses. E agora a Prefeitura informa que o cronograma está acompanhando o prazo que foi estipulado para essa obra. As três primeiras quadras do calçadão Ercílio Luz já estão praticamente concluídas. E em breve, segundo o município, o mobiliário e o paisagismo, as árvores, as folhagens, vão ser colocadas aqui nessa rua para reurbanizar, trazer uma cara nova para essa rua que é tão tradicional de Itajaí, mas que estava realmente precisando de melhorias. O secretário e também o engenheiro responsável pela obra explica que toda a infraestrutura subterrânea, que inclui a drenagem pluvial, nova rede de esgoto, nova linha de água tratada, reforço na infraestrutura, rede elétrica e já foi concluída. Quase na totalidade, a parte mais difícil já foi feita. Agora realmente é trabalhar para terminar o calçadão, né? Porque a gente percebe que há um transtorno para os moradores, mas principalmente para os lojistas. Para se ter uma ideia, em dias em que tem muito vento, tem poeira, e não chove, daí as lojas acabam tendo que fechar as portas. E por isso, até a CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, colocou placas para lembrar os consumidores de que as lojas aqui desse Luz estão abertas. Mas essa obra é uma obra grande, de 12 meses, como eu disse, com investimento que passa de 15 milhões de reais. E é uma obra, então, que a Prefeitura espera e definiu aí que deve ser entregue até novembro. Esse também é um prazo meio que exigido pelos comerciantes, pelos lojistas, porque eles temem serem prejudicados com a temporada de verão, se as obras continuarem, e principalmente com as festas de fim de ano, já que o maior lucro é com as vendas do Natal. Então a gente aguarda para que realmente as obras sejam concluídas o quanto antes, para que as pessoas possam usar. Hoje o calçadão tem que ter um certo cuidado, porque pode cair em algum desnível aqui do trabalho que está sendo feito pelos profissionais. Então todo cuidado também para quem passa por aqui nesse momento de obras. Volto com vocês no estúdio. Obrigado.